Nós temos Anitta na RIC TV Record E Anitta, eu já quero saber, ensaios da Anitta, o look de hoje, o que você pode contar pra gente? Hoje eu tô de Maria Quitéria, se disfarçou de homem pra lutar na independência do Brasil Cada dia eu venho com uma mulher poderosa diferente aí Pra reforçar o quão poderosa é a nossa Anitta